Eu vou sair por aí Tomar umas doses com os trutos Pra ver se a neurose Passa E eu esqueço essa louca Se a onda tenta levar Eu vou surfar igual Medina Nem sei na onde chegar Mas tá com marcha nas pistas Olá Mercedes, tudo bem? Como vai se odiar? Por gentileza, abre a janela desse carro Que eu quero apreciar a vista da favela Ah, quanto tempo que eu não passo desse lado É, que faz tempo que eu canto Ao mesmo tempo eu conto Mas isso não faz minha mente Sou carne e osso e humano E hoje eu bagunço com as loucas Elas bagunçam comigo É nós juntos bagunçaram Pede o whisky, eu prefiro Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Uma vida boa de artista Não quero mais saber E se dá um compromisso As coisa passa e nessa leve eu fui embora junto Enquanto chora outros vem de lésio Enquanto os gora outros ora sai pra lá inveja Eu já paguei o preço de um dia até nada Já não pergunto o preço se nós tiver nós paga De preferência sem falar que o pai tá na casa Cheque de nave acelerei no conforto do Prada Pergunta e peça as linfeta Que é que te come bem? Chama, aciona Anima que hoje eu ir pra virar pai Nós lucrando o tempo passa e ela chama de meu bem Sem amor, sem sentimento Essas ideias não convêm O boy, fala aí quem tá, é nóis Onde passa ela, joga louca pra fazer o nome dela Cara de santa, mas na cama o bicho pega O boy, fala aí quem tá, é nóis É nóis, onde passa ela, joga louca pra fazer o nome dela Cara de santa, mas na cama o bicho pega 22 anos de idade, tocando um cavalo novo Deixa as loucas apaixonadas no nosso cheiro de ser Fim de semana, tá aí o tempo aí Nós já lucro, o dobro, o fumaça na onde passa Deixa a paz prevalecer Eu vou cair na caça De alguns bilhão louco, de onça pintada Essa é a ambição, contamos a bagaça Hoje eu tô forte, então é um liga Então chama que eu tô no peão Na zona leste, nós passou em vrum Pergunta aí se você viu o menor em comum No giro louco, com os maloca, SP01 Nós toca nos autos, falante do pouco, por muito Deixa eles falar Nós tá fazendo dinheiro Coloca no gueto, que tapa, hein? Passa Campo minado, esse caminho Dinheiro e fama, atrai muita maldade Pura, é Nós é o tapa na cara que eles temiam Nós é o bonde dos pé na porta Quebrando as patrícia Vida de pecados Passei, fui lá, voltei Moleque louco, brincado, furgando novo Tacando firme nas graduada de odonto Com 19 tô bagunçando eles tontos Tô de jetta com tuto, barulhando a nova do Dela Boy Um salve pro barata, tá dizer, passou veloz Tilton, onde que você tá? Por mais que eu não queira, vou ter que te arrastar Tô de jetta com tuto, barulhando a nova do Dela Boy Um salve pro barata, tá dizer, passou veloz Tilton, onde que você tá? Por mais que eu não queira, vou ter que te arrastar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Uma vida boa de artista E ela me pergunta se eu tô bem toda vez Dessa vez, qual mentira cê quer escutar? Se tá tudo bem, então ok Dessa vez Daqui pra frente é melhor não ligar Lembra da semana passada Tu brigando por nada Porque viu mensagem no Instagram de uma cavala E pra tu não valo nada Me tirou de babaca Daqui pra frente eu regresso e pra revoar E lá as puta me sufoca Não tem medo de bandido Ouro na corrente e na pembela do meu cito Se envolve até o pescoço Mesmo que te sufoque Nós não sabe socar força Coração Tá calejado Fala de amor não Fui alvejado Que desilusão Tô maltratado E o gelo que cê me deu Vai boiar no copo gelado Coração Tá calejado Fala de amor não Fui alvejado Que desilusão Tô maltratado E o gelo que cê me deu Vai boiar no copo gelado E o meu coração Machucou você própria Em troca de carinho Hoje eu te deixo no ódio Nem sei se eu posso Vou ficar nesse conflito Tô pra negócio E não ser o seu amigo Cheio de puta da Fernão Na Evoque do VT Cê só vai me ver Vivendo comigo Não vai viver Na festa dos MC Tem tudo que cê gosta MD bala Bebida gostosa e famosa Refavorei Cê não hoje Consta e relaxão Mil motivos pra viver Mas mil caiu na minha conta Sou da bagunça Mas eu sou responsa Pela madruga Na caça das onças Favorei Cê não hoje Consta e relaxão Mil motivos pra viver Mas mil caiu na minha conta Sou da madruga Mas eu sou responsa Só as perguntas Nem merece resposta Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela Enquanto eu não achar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Mal vida boa de artista DJ boy DJ boy Passa visão É o coração É o coração Eu vou viver na bugün Eu vou viver na nossa Rapunça É o coração Eu vou viver na minha conta Tempo Mas eu mãe Ele está em mim Na minha conta A minimal Eu souaki 发ão Ele está em mim Eu sou